E aí galera, sou o Jovem, estou de paraquilismo aqui da Queda Livre, Domingão de Sol, fazendo um salto com a Laís E aí Laís, e aí galera, é isso aí, vamos fazer o nosso treinamento? É isso aí, espera um pouquinho É isso aí, Gabriel, chegou a hora doida É isso aí 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 É isso aí